Olha só, pra minha alegria, eu tava ali filmando um Fusco bacana, eu tava ouvindo Sandro, Sandro, aí eu parei. Quando de repente eu olho pra cá e tem uma família linda aqui, ó, que vem de Niterói. E pra gente uma grande satisfação, uma grande alegria estar com eles aqui, sentados. Por enquanto eu só sei o nome do Pedrão. O Pedrão falou que ele é meu fã número um. Mas, ô Pedrão, vou te falar uma coisa, eu não tenho fã, meu amigo. Eu tenho amigos e você é mais um deles. Olha, o tio tá com a mão aqui que também não pode abrir, mas é uma satisfação estar aqui com você pessoalmente, tá? Pra mim é uma grande alegria ter essa criançada de ouro, fazendo parte do meu dia a dia. É, então, eu quando eu gravo, eu penso em cada um de vocês que pode estar assistindo, que pode estar gostando, pode estar vendo o Lucas lá andando de moto, de bicicleta, tá? Eu no meu dia a dia, no meu trabalho. Então pra mim é uma grande alegria, eu só não sei o nome deles ainda, mas eu vou descobrir, olha só. Nós estamos aqui juntos. O Berto, Kelly. Kelly e o Berto. Isso. Kelly e o Berto e o Pedro. Olha só, que satisfação. Deu lá de Niterói e falaram que ficaram passeando aí pelo evento, até que me viram passando por aqui e resolveram me chamar. Eu vou conversar com eles aqui, porque pra mim é uma alegria fantástica. E voltamos em breve. Tô aqui com o meu amigo Pedrão aqui, ó. E acontece o seguinte, agora nós estamos fazendo uma troca aqui, gente. Olha, ele já veio aqui e me deu um presente. Aí eu falei com ele, então nós vamos fazer uma troca. Ele achou justa. Eu não queria, não. Eu queria só dar um presente pra ele. Que presente feio? Dar uma banana pra pessoa? Mas, Pedro, eu vou te falar uma coisa. Independente do que a gente dê pra pessoa, se for de coração, tá valendo, tá? Então um beijão no teu coração e obrigado pelo carinho. Falou? Você representa todas as crianças que estão lá no canal, que gostam, que curtem. É pra vocês ter um empenho em fazer um conteúdo bacana, sem palavrão. Um vídeo pra família mesmo. E aqui eu tô diante de uma família muito bacana e tô muito feliz por isso. Agradeço vocês demais de coração. Jamais esquecerei esse dia. Falou? Valeu. Mãozinha, pelo jeito. Pode segurar, você mesmo se filma. Você pode dar o recado que você quiser. Não, mas aí você tá gravando o Sandro, não é igual o celular. Você pode gravar o seu vídeo. Olha aqui, eu tô deliciando meu presente aqui no Pedrinho. Olha a foto. Agora você grava uma mensagem pras crianças que assistem. Vira, vira a câmera. Olha o Giovanni. Vira a câmera pra você. Você finge que agora você é o Sandro. Oi, galera, tudo bem? Eu tô aqui com o Sandro. Deixe-me segurar. Vai lá. Aí a gente tá dividindo presentes nesse dedo. É a quarta edição do Serra Books 2000. A gente tá assistindo e comendo aqui. Que bom, hein, Pedrão. Agora é a mamãe que vai gravar. Fala. Só você mesmo, Samir. É uma grande alegria. Só você mesmo. Pedrão aí. Pedrão, quer gravar pra vocês? Fala, Pedrão. Oi. Beleza, Pedrão. Então agora a gente vai cumprimentar os queridos amigos que vieram de Niterói pra gente um dia inesquecível. Vem cá, Pedrão. Como é que é o nosso cumprimento, Pedrão? E aí. Um, dois, três. Aê. Viva a saúde, alegria, paz e amor no coração. Esse momento é inesquecível pra todos nós. Muito obrigado, meus irmãos. Felicidades. Gente, eu tô aqui na frente de três maravilhosas combis que elas vêm chamando muito a minha atenção porque nós temos informado a nossa agora. Então eu poderia falar delas, mas eu vou mudar um pouquinho o foco do meu vídeo porque eu acabei de ser agraciado pela presença fantástica de uma família que vem de Niterói e disse que veio nos conhecer. Isso me deu até um pouquinho o meu foco aqui hoje no evento. Pra mim é uma felicidade incrível porque eles me fizeram ir mostrando, me fizeram entender que o presente ali nos vídeos é o valor da amizade, do carinho, da paixão pelas pessoas e que tudo que a gente faz com o carinho, com a paixão, que surge o resultado na vida das pessoas. Então eu agradeço demais a família que veio nos visitar aqui no evento. Agradeço a vocês de coração por cada palavra, pelo Pedro que veio aí nos ver com tanta satisfação a gente poder contar com o carinho de uma criança. É muito difícil você conquistar uma criança, é muito difícil. Quem é adulto sabe que é muito difícil. Então eu me sinto imensamente feliz por ter conquistado essa criança, por ela ter dito a criança que gosta da gente, que é fã número um e eu que sempre de um eu não tenho fãs, eu tenho amigos. Então pra mim é um momento muito especial na minha vida, diria assim, poder contar com pessoas maravilhosas ao meu lado com uma energia fantástica, dizendo que a mensagem que nós passamos nos vídeos, ela foi atingida. Eu tenho até medo de eles pensarem que eu gravo a vida, porque eu vou mostrar os carros que eu tenho, muito pelo contrário, quem entendeu isso não viu a verdadeira finalidade pra qual eu gravo. Isso é raça, são velhos de eles aqui e ao gostar. Dá valor à família, dá valor aos amigos, por exemplo, hoje eu tô aqui perto de máquinas maravilhosas, mas eu não trouxe nenhum carro, porque eu sabia que eu estaria perto de amigos, eu sabia que eu tava num ambiente que eu gosto, e até agora eu filmei bastante carro, mas também não perdi a oportunidade de filmar com nenhum amigo que passou perto de mim, porque eu não sinto só a razão da nossa experiência, né, os amigos eles são fantásticos, eles não sabem de qualquer situação, e é importante pra você, meu amigo, que você seja, cada vez mais que você faça a Deus, são eles que nos carregam do bolo, que são nós mais precisamos, e nós temos o poder, e também de guarda, então, eles também se sentem bem com o nosso apoio, porque só se sentem a mão pra pedir ajuda é muito fácil, agora é muito difícil, mas se sentem a mão que as pessoas precisam, e essa é a nossa alegria, é estar com os amigos, e fazer desse momento, com eles, ser um momento especial. A família que veio nos conhecer, eu agradeço demais, por essa palavra, vocês ficarão certo na nossa peça a mão. Felicidade, forte abraço. Obrigado! Obrigado também!